Você sabia que de todo o resíduo produzido no DF, apenas 4% são separados pela população para a coleta seletiva? E que do que é separado, apenas 41% podem ser efetivamente reciclados? Só há uma maneira de mudarmos essa realidade. A coleta seletiva começa por você. É muito fácil. Basta separar duas lixeiras, uma para materiais recicláveis e outra para orgânicos e rejeitos. Coloque esses materiais em lixeiras de cores diferentes para que não haja confusão na hora de separar os resíduos. Os materiais orgânicos e não recicláveis são resto de comida, papel higiênico e papel gorduroso. Já os materiais recicláveis são papel, papelão, lata, isopor, plástico, embalagens de leite e suco e vidro. Mas atenção! No DF, o vidro não deve ser descartado junto com outros materiais. Faça o descarte em um ponto de coleta específico para que ele seja encaminhado para reciclagem. É importante retirar o excesso de alimentos e líquidos dessas embalagens para possibilitar a reciclagem. E lembrando que papel sujo não é reciclável. Ah, e não se esqueça, só coloque os materiais recicláveis para a coleta no dia certo. Separando corretamente os seus resíduos, você beneficia o meio ambiente, a economia e os catadores. Coleta a seletiva DF. Eu faço a minha parte. Vamos juntos preservar o meio ambiente!